Uma das habilidades de comunicação mais interessantes que você pode adquirir é a de contar histórias. Todo mundo gosta de ouvir uma boa história. Não é à toa que a indústria de Hollywood é a maior potência do mundo, baseando-se sempre em transformar excelentes histórias em filmes. As mulheres, elas também adoram homens que sabem contar histórias. As mulheres, elas buscam riquezas escondidas em cada um dos detalhes. Elas geralmente enrolam muito para dizer algo que nós homens geralmente diríamos com uma ou duas palavras. Mas como assim, Cauê? Qual é o ponto que você quer chegar? Se um amigo seu te pergunta como foi o seu dia no trabalho, eu acredito que a sua resposta pode ser mais ou menos assim. Foi ótimo, de boa, tranquilo. Hoje foi tenso, hoje foi mais ou menos. Esses são alguns exemplos bem práticos de respostas entre nós homens. Já no mundo feminino, para a mesma pergunta, a resposta poderá ser um livro de 30 páginas no mínimo. Se você acha isso um exagero, eu vou te mostrar apenas uma das respostas que uma mulher normal em plena sã consciência daria através dessa simples pergunta. Amiga, você não vai acreditar. Eu acordei atrasada, não tive tempo nem para me maquiar, a condução até o trabalho foi terrível, pois começou a chover por volta das 7h45 da manhã e o trânsito estava completamente parado. Além da chuva, teve um acidente envolvendo dois motoqueiros e um carro que prejudicou ainda mais o andamento do tráfego até o trabalho. Chegando no trabalho, meu chefe me chamou na sala, etc, etc, e por aí vai. E aí, conseguiu imaginar como foi o dia dessa mulher? Isso porque eu só mencionei o dia dela até a chegada no trabalho. As mulheres, elas adoram caras que sabem contar histórias, pois isso alimenta suas expectativas em saber qual é o desfecho dessa história. Além disso, causa uma sensação de interatividade. O problema é que existem caras que sabem contar histórias e outros caras que acham que sabem contar histórias, mas que na verdade são chatos. Nesse vídeo, eu vou te passar algumas dicas para você aprender de maneira prática a contar boas histórias e que essas realmente entretenham as mulheres em suas conversas e que elas gostem das suas histórias. Antes de eu explicar melhor tudo isso, se você estiver gostando desse vídeo, deixe o seu curtir, que isso me ajuda muito. Então vamos lá. Basicamente, existem dois problemas que homens geralmente cometem ao contar uma história. O primeiro é, a história é chata ou a forma como é contada é que deixa a história chata. O segundo ponto é, uma história demorada. Sendo assim, é importante que você treine um conjunto de histórias que, para você, fazem a diferença em sua vida ou que você considere engraçado e que provavelmente as mulheres adorariam ouvir, pois assim será muito mais fácil desenvolvê-la de forma agradável. Cá entre nós, ninguém gosta de uma história muito demorada, pois isso se torna muito chato e é praticamente impossível prender a atenção de uma pessoa por muito tempo sem que essa pessoa não perca a paciência com uma história contada. Mas como eu monto uma estrutura de uma boa história? É isso que eu vou explicar agora. Eu fui em uma balada com um grupo de amigos, estávamos eu, Ricardo, a Bruna e a Carol. E o clima estava bem legal. O tempo ajudou bastante e a balada estava lotada. Esse é o modelo de situação que remete o fato de eu ter ido a uma balada com meus amigos e qual era o status inicial. O segundo passo é a citação do que ocorreu, ou seja, o real motivo pelo qual você foi levado a contar a história. Chamamos isso de incidente iniciante. Você deve estar se perguntando, mas o que isso quer dizer? Calma que eu vou te explicar. Acontece alguma coisa que vai modificar o rumo da situação. Nós estávamos na balada e de repente um dos seguranças agrediu sem motivo algum o meu amigo Ricardo. A partir desse momento aconteceu algo que fez com que a história ganhasse um gostinho de quero mais. Por isso é muito importante que esse incidente seja citado logo após você mencionar sobre qual situação a história baseia-se inicialmente. Deve sempre haver a citação de um incidente para que as atenções sejam voltadas para você. O terceiro passo está relacionado à jornada do herói. Como assim? A jornada do herói é onde você descreve os próximos momentos da história. Mais precisamente, o que você fez para que o rumo da história chegasse onde queria. De preferência, deve haver momentos bons e ruins, a altos e baixos. Completando e dando sequência ao exemplo acima, podemos dizer o seguinte. Nós estávamos na balada e de repente um dos seguranças agrediu sem motivo algum o meu amigo Ricardo. Levando-o para uma salinha reservada onde ninguém tinha acesso. Foi então que eu decidi ajudar ele. Mas a minha primeira tentativa foi frustrante. Não me deixaram passar. Procurei a direção da balada, mas não tinha ninguém lá além dos funcionários da limpeza. Foi quando eu conversei com a tia da limpeza e pedi para ela me ajudar. Ela prometeu voltar com as chaves e então fiquei mais tranquilamente e esperançoso. Mas passou-se horas e ela não voltou. Isso me deixou muito triste. De repente uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida me disse que meu amigo já tinha sido liberado. E que tudo não passava de um engano. Fomos para a casa felizes. Ele abriu um processo contra a direção da balada e contra a empresa de segurança e ganhou a causa. E por isso ele me deu uma grana por não ter desistido dele. Ou seja, as histórias devem conter momentos altos e baixos. Momentos de conquista e momentos de derrotas. Momentos de alegrias e momentos de tristezas. Momentos em que você acha que está chegando lá e aí acontece alguma coisa e dá tudo errado. Momentos em que você estava no fundo do poço e aí acontece alguma coisa que te dá esperança. Isso cativa e surpreende a atenção das mulheres. Através dessa estrutura chamada jornada do herói, torna-se muito mais fácil desenvolver uma boa história, até mesmo com coisas simples e divertidas que aconteceram com você ao longo de toda a sua vida. Portanto, procure criar um roteiro de 5 a 10 histórias com base nas estruturas que eu te passei aqui agora e aplique primeiramente com seus amigos para que depois você possa desenvolver habilidades práticas. Você vai ver que as mulheres ficam muito mais interessadas e entretidas a você a partir do momento que você passa a contar boas histórias. Gostou desse vídeo? Então você vai curtir mais ainda o vídeo que eu preparei para você. É só clicar aqui na tela que você vai assistir o vídeo de como ter assunto para conversar com a mulher. Esse vídeo está no YouTube mesmo, tá pessoal? Está no meu segundo canal. É só clicar aqui. O vídeo de como conversar com uma mulher e ter bons assuntos. Clique aí para assistir agora mesmo e já se inscreve lá no outro canal. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.